Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro Festival Be Free, que vai acontecer em Tapes. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa. Dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Na verdade, está descoberto agora porque nós estamos numa terrível seca, né? Então, por isso que ficou transparente ali o resto de animais, enfim. Mas não é só isso. Ali são jogados pneus, armários, bicicletas, quadro de motos, alguma coisa roubada, acaba sendo ali um lugar de descarte, como em todas as sangras. Então, realmente falou a palavra certa. Conscientização. Nós estamos trabalhando num projeto de onde a gente quer conscientizar, inclusive, onde sai esgoto local na sangue. A gente sabe que acontece isso. Então, nós fomos com um projeto aí de fazer fósseis, com determinado declive, onde há o declive, para que se saia ali alguma coisa muito melhor do que está saindo. Então, é um projeto de conscientização. Eu já tentei fazer isso com a UERGS outras vezes e eu acho que nós vamos fazer por conta própria mesmo, da própria Secretaria de Meio Ambiente. Temos trabalhado isso com a Veridiana para dar um respaldo e para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E de que forma a fiscalização do município age nessas situações assim como essa? Na verdade, por denúncia. Não tem como tu pegar uma sangra do tamanho das charqueadas, ou a sangra do meio, ou a Rui Teixeira e seguir ele, fiscalizar todo dia, enfim. Quando há uma denúncia de um descarte ilegal, ou praticamente de uma água com cor diferente, aí a Secretaria age. Eu acho que a palavra é conscientização, porque penalização é um trâmite demorado, burocrático e que acaba o efeito sendo muito tardio. Eu acho que a conscientização é a melhor forma.